Mais um lançamento do Murilo Azevedo É o bis Moleque da pica no youtube Murilo Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito Moleque da pica porra Que bebida é essa roxa na tua mão? Não É da mascara mas a brisa bate contra a solidão Tem um copo de li na sua mão Lei da morena Não quer saber de esquema Eu fiz uma viagem pra Panama Virar de linha Um copo de ela quer sim Então vem se jurar Vê se eu sumiu O que ninguém viu Passou a mil Deixa a naveira afirma Dá o ano inteiro Nem mais solidão Cabeça no passado Isso meio do aro Hoje é um pecado Drogas achou o seu coração Brigas e intrigas não é fácil não São poucas pessoas que acertam o perdão Pozão aceitou Você tá bem gostoso pro chefão Seu jeito me completa Me desculpa se eu te enganei Você se tendo na seta Foi assim que eu me apeguei Seu jeito me completa Me desculpa se eu te enganei Você se tendo na seta Foi assim que eu me apeguei Seu jeito me completa Que bebida é essa ruxa na sua mão Liga morena não quer saber do esquema Eu fiz uma viagem pra Ipanema virar de mim O poço de ela quer sim Então vem se mudar Que chão sumiu Quem me reviu o passo cru Deixa a canadeira voar Seu jeito me completa Desculpa se eu te enganei Você se entrando na seta Foi essa que eu me apeguei Deixa a canadeira flutuar Deixa a canadeira flutuar Deixa a canadeira flutuar Que bebida é essa ruxa na tua mão Ainda mais para mas avisa bate conta solidão Solidão Tem um copo de lina na sua mão Iratili Tem um copo de lina na sua mão Ela quer sim Tem um copo de lina na sua mão Iratili Dá um brilho, copo de mina, só mano 4M na... Tu... You... Ya, ya... Ei, nenê... Skrr... Bu nenê... I... 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 Obrigado.